Olá, aqui é o Victor Palandi e continuamos com o dicionário da COPY, continuamos na letra A de advertorial, que é uma junção de palavras que vem de advertising com editorial, que aí sim torna-se advertorial porque advertising vem de propaganda e editorial vem de parte jornalística, conteúdo. Então é um conteúdo que gera uma venda, um conteúdo publicitário, mas que ele se passa por conteúdos gratuitos. E a melhor forma da gente ver essa diferença, ver esse tipo de texto em ação, são os jornais. Isso surgiu muito lá na década de 50, quando não tinha internet e as agências de publicidade compravam espaço no jornal. Só que em vez de colocar um anúncio do tipo, marque uma consulta com o nosso médico, venha resolver o seu problema, mas em vez de fazer um negócio de telefone, não, eles faziam em formato de notícia. Então descoberta a nova fórmula para acabar com as rugas. Essa nova fórmula funciona desse jeito, ela está revolucionando o mundo e assim, assim, assado. Então depois que você lia essa matéria jornalística, que na verdade era uma propaganda, tinha aí a chamada para a ação para a pessoa ligar e pedir o produto dela, ou então mandar uma carta realizando a compra. Entende? Então em vez de ser uma propaganda direto ao ponto em que as pessoas têm um choque, ah, monta a propaganda, não aguento mais. Não, eles faziam, aí eles faziam com texto jornalístico, um artigo jornalístico, que você lia porque você achava interessante como conteúdo, só que naquele momento você passava a ser persuadido para querer comprar o produto. Então, esse tipo de anúncio, ele funciona bem porque ele passa pela barreira da desconfiança, daquela barreira do, putz, mais uma propaganda, né, então ele vem de uma forma extravestida. Hoje na internet a gente faz a mesma coisa com um blog de notícias, então a gente coloca um advertorial dentro de um site de notícias, dentro de um blog, e aí vai parecer que é um artigo de blog e não, na verdade, uma propaganda. Isso faz com que as pessoas leiam e assim elas sejam persuadidas a comprar o produto. Utilize, porque ajuda bastante a aumentar a conversão, beleza? Espero no próximo vídeo, então, do nosso dicionário. Até já! Olá, aqui é o Victor falando e estamos na letra A do nosso dicionário de copy e temos o afiliado. Afiliado é uma modalidade hoje de trabalho online em que você indica produtos ou serviços de outras pessoas e ganha uma comissão em cima da venda. Mas não apenas da venda, hoje em dia o afiliado abraçou muitas áreas do digital e você pode ganhar dinheiro de diversas formas, indicando, por exemplo, um formulário. Eu te mando um link de um formulário de uma outra empresa e você preenchendo esse formulário eu ganho R$3. Então, quanto mais pessoas preencherem o formulário pelo meu link de afiliado, mais eu ganho comissão. E para a empresa é importante, é legal, porque tem alguém divulgando o formulário para ela e às vezes compensa muito mais do que ela ter os esforços. Porque um afiliado profissional é o trabalho dele fazer isso. Então, ele vai fazer isso muitas vezes melhor do que a própria empresa faria. Então, preencher formulário, lead, venda direta, tudo que possa gerar algum tipo de conversão, o afiliado pode ganhar comissão. Por exemplo, hoje está em alta, afiliado de plataformas de aposta esportiva, cassino online. Você indica, a pessoa se cadastra e você ganha 40%, 30% do quanto ela perder nas apostas. Olha que legal, também tem essa modalidade. Então, a pessoa entrou pelo seu link e apostou lá que o Flamengo vai ganhar um jogo. Aí colocou 100, aí o Flamengo perdeu o jogo. Aí a pessoa perdeu 100 reais e você, por ter indicado essa pessoa, ganhou 40 reais da plataforma. Então, isso também é uma modalidade de afiliado. Você não fez uma venda, mas você ajudou a plataforma a ganhar. Você ajudou a casa a ganhar na perda da aposta do outro. Então, hoje é um mercado enorme. E o afiliado que sabe copywriting, ele se destaca muito mais. Porque ele vai escrever anúncios melhores, textos melhores, artigos melhores, chamadas melhores, headlines melhores, e-mails melhores. Ele vai ser muito mais persuasivo, ele vai conseguir, assim, gerar muito mais resultados e ganhar muito mais grana com essas indicações e recomendações. Beleza? Então, se quer ser um ótimo afiliado, se quer se destacar nesse universo, domine o copywriting. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor falando e seja muito bem-vindo ao Dicionário da Copy, onde a gente vai ver termos de A a Z que estão relacionados com o mundo do copywriting. E para iniciar, vamos com A de AIDA. Essa é uma das estruturas mais conhecidas e mais famosas e muita gente quer aprender porque justamente ela é bem persuasiva. O AIDA vem de atenção, interesse, desejo e ação. Então, se você for escrever um texto para um blog, ou então para um canal no YouTube, uma carta de vendas, qualquer que seja o tipo de conteúdo, você pode seguir o modelo AIDA. Então, você começa chamando a atenção da pessoa, com uma headline bem curiosa, com uma headline que seja diferente. Depois você coloca um pouco de interesses, traz interesses da pessoa em querer saber mais sobre o problema que ela tem, ou sobre a solução que você tem para oferecer. Então, você deixa ela interessada no seu conteúdo, interessada naquilo que você vai vir a ofertar na frente. Ainda você não fala de produto. Depois disso, você vem para o desejo. Aí sim, é o desejo da pessoa ter aquilo. Então, como ela pode ter a solução que você falou que existe? Como ela pode ter um problema solucionado, um problema resolvido que você falou que atrapalha a vida dela? Isso, gerando esse desejo, então você chama a pessoa para a ação, porque ela já está querendo aquilo, você chama essa pessoa para comprar, para se inscrever, para deixar uma curtida, para ligar na sua empresa, para mandar uma mensagem no WhatsApp, qualquer que seja o objetivo final que vai te ajudar a ganhar mais dinheiro. Então, chama a atenção, gera o interesse, trabalha o desejo e finaliza com um pedido de ação, que seria o call to action. Beleza? Então, essa é a estrutura AIDA e dentro dessa estrutura, o que vale é a criatividade. Então, ela é uma estrutura fácil, mas se você conseguir destacar, se conseguir chamar a atenção das pessoas, você precisa ser criativo dentro desse modelo. Porque aí sim, você vai conseguir aproveitar que é um modelo persuasivo, com também o fato de estar quebrando padrões e sendo diferente do que já existe atualmente no mercado. Beleza? Então é isso, continue acompanhando o dicionário da Copy, porque temos muitas letras aí por vir. Até a próxima! Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta agora para falar de arbitragem, letra A ainda do nosso dicionário de Copy. E arbitragem é uma palavra interessante, porque a gente lembra logo de esportes, o árbitro, mas na internet, no nosso universo, o que vem a ser? É a pessoa que gera tráfego, que faz vendas, que ganha dinheiro indicando produtos e não aparece. Então, ele faz apenas o direcionamento de tráfego, ou seja, ele faz um anúncio para a Amazon. Então, ele nem aparece no anúncio, ninguém sabe da existência dele. Aí, quando a pessoa clica e compra algo na Amazon, ele ganha comissão como afiliado. Então, ele é um afiliado árbitro, porque ele não colocou o rosto dele para jogo, ele não se mostrou. Ele apenas fez a venda jogando tráfego sem aparecer. Eu vou gerar tráfego para uma empresa, para uma escola de idiomas, para cada interessado eles vão me pagar R$2. As pessoas não vão saber que eu existo, porque elas vão clicar no meu anúncio e ir direto na página da escola de idiomas. Então, o árbitro, ele faz apenas esse apontamento, esse direcionamento de tráfego. E pode ser tráfego orgânico também. Eu posso criar um blog, colocar o nome de uma marca e ninguém saber que eu sou o dono. E aí, o meu tráfego do blog, eu vou jogar para vários sites, vou ganhar comissão, vou ganhar vendas, vou vender vários produtos. E eu vou ser um árbitro, porque vou estar fazendo arbitragem de tráfego. Porque eu não vou estar parecendo o mesmo blog sendo o meu. E também existe hoje a arbitragem de AdSense. Que é quando você joga tráfego para um blog para ganhar dinheiro com AdSense e você ganha na diferença. Então, por exemplo, eu gasto R$0,05 por clique para alguém visitar meu blog, só que eu ganho R$0,08 por visita. Então, eu gasto R$0,05 e ganho R$0,08. Se eu gastar R$5.000, eu ganho R$8.000. Se eu gastar R$50.000, eu ganho R$80.000. E assim, o árbitro ganha nesse processo de arbitragem. Eu jogo tráfego e fico com a diferença do quanto eu ganho. Então, logo, quanto menos eu pago nesse tráfego, mais sobra para mim. Por isso que copy é importante para a arbitragem. Porque quanto melhor você consegue escrever um anúncio, quanto mais persuasivo você é, mais cliques. Você gera menor o seu custo, maior o seu ganho. Porque assim você tem uma margem maior. Beleza? Então, se quer trabalhar muito bem a arbitragem, se quer ter sucesso nesse processo, você precisa saber dominar o copywriting. Um forte abraço e até a próxima letra do nosso alfabeto. Falou! Olá, aqui é o Victor falando e estamos de volta no nosso dicionário de copy. E Big Idea é a primeira da letra B. Que vem a ser a grande ideia por trás de uma campanha, por trás de uma copy. E como que a Big Idea funciona? Vamos imaginar que você esteja vendendo um produto de investimentos, né? E você acredita que criptomoeda é o futuro da economia mundial. Você acha que criptomoeda é o que vai reinar nos próximos 20 anos. E que se quem comprar bastante criptomoeda hoje, vai lucrar muito no futuro. Beleza? Beleza! Então, esse é o ângulo. Essa é a sua visão. Esse é o argumento que você tem que sustentar na sua copy. Porque é o que vai fazer você ganhar dinheiro. Você vai vender algum produto relacionado a isso. A Big Idea, ela tem que ser uma ideia em cima disso. Então, você precisa pensar, putz, como que eu posso chamar a atenção das pessoas? Como que eu posso trazer novidade? Como que eu posso quebrar padrão? Como que eu posso ser diferente do que já existe? Então, você inventa uma Big Idea de que, por exemplo, criptomoeda é hoje como a internet era nos anos 90. Então, você traz uma ideia de que quem comprar cripto hoje vai estar largando na frente e como se fosse a internet, como se fosse a Amazon em 97, como se fosse a Netscape, as primeiras empresas online. Enfim, você tem que trazer ideias legais para chamar a atenção das pessoas e você conseguir provar seu ponto. Então, Big Idea, Big Idea, é até difícil de eu dar um exemplo aqui assim, porque ela requer muita criatividade. Ela requer uma quebra de padrão. Não é fácil chegar em uma boa Big Idea. Por isso que as grandes Big Ideias, elas geram milhões e milhões de reais. Por exemplo, tem a Empiricus que lançou o fim do Brasil, que foi a Big Idea que rendeu milhões para eles e fez um fim se tornar muito populares. Na época daquela briga toda de PT, impeachment, pós-Lula, Dilma, Temer, aquele período todo ali, logo depois da crise dos Estados Unidos. Eles fizeram o fim do Brasil. Então, eles tinham argumentos, eles sustentaram isso, mas por meio de uma chamada muito forte. Eles também, no mesmo período, acho que um pouco depois, lançaram o dólar a cinco reais. E aquilo, na época, era um absurdo, porque o dólar era dois e cinquenta, três reais, se eu não me engano. Então, pensar que o dólar ia chegar a cinco reais era fora de constatação. Eu lembro que eu viajei em 2013 e eu paguei um e noventa e dois o dólar. Um e noventa e dois, um e noventa e quatro. Não era menos de dois reais. Então, imaginar um dólar a cinco reais era um absurdo. Logo, essa foi a grande ideia por trás da campanha deles de marketing. A cópia deles foi sustentada por essa headline que rendeu também milhões. E Big A&G, ela não se sustenta por muito tempo, porque ela vai vencendo, né? Ela vai sendo muito utilizada e ela vai perdendo o seu poder. Porque ela tem que ser sempre criativa, tem que ser sempre chamando a atenção. Em 2012, por exemplo, falar de nomad digital, de você viajar o mundo com o seu computador trabalhando na internet, era uma grande ideia que chamava muito a atenção. Eu lembro que o meu primeiro vídeo que explodiu foi eu gravando com o meu celular numa praia, com um áudio péssimo, uma imagem horrível, mas que eu estava no Caribe. Falando que eu estava no Caribe porque eu trabalhava com internet. Explodiu na época. Hoje em dia, isso já é tão batido que não chama mais a atenção. Então, percebe, a cada ano, dependendo da velocidade do seu nicho, de mês em mês, tem que trazer novas bigadias. De ano em ano, você tem que caprichar em bigadias que explodam para causar um grande impacto de faturamento. Por isso que o copywriting tem que sempre se manter afiado. Para estar sempre com essas grandes ideias que gerem argumentos novos, que gerem chamadas novas, headlines que viralizem para assim conseguir cada vez mais novos clientes. Beleza? Então é isso. Bigadia é um ponto importante. Foque, estude muito que vai fazer você ganhar bastante grana. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Olá, aqui é o Victor Palangi e nesse vídeo vamos falar sobre o C de conversão do nosso dicionário da copy. E conversão é um ponto que todas as pessoas sempre falam, a palavra que está sempre na boca do copywriter. Conversão é realmente o momento em que você consegue fazer a transição entre uma pessoa que não queria ou que não ia comprar ou que não realizou, não finalizou uma compra para o momento de ela passar o cartão e se tornar cliente. Então essa é a conversão. É quando tem essa mudança. A pessoa que não é seu cliente vira seu cliente. A pessoa que não era seu lead se torna o seu lead. A pessoa que não era assinante do seu canal no YouTube agora é assinante do seu canal no YouTube. Tudo isso é uma conversão. A gente usa muito esse termo até para a igreja. Ah, ele se converteu? Se eu for ver, a ideia é a mesma. A pessoa saiu de uma religião e está outra. Então ele se converteu para essa, se converteu para aquela. Então é quando a pessoa tem essa transição. E esse é o objetivo de toda a copy. É realizar essa conversão. Eu quero te vender um produto, você comprou esse produto, eu tive uma conversão. 100 pessoas compraram, eu tive 100 conversões. Eu queria que 100 pessoas se inscrevessem em um formulário. E 100 pessoas se inscreveram no formulário, eu tive 100 conversões. Então é isso que valida o nosso trabalho. Tudo, a nossa busca é sempre por ter mais e mais conversões a um preço que seja aceitável para que a gente consiga ter assim o nosso retorno sobre o investimento. Então se o meu produto custa R$1.000, eu tenho conversões a R$500, significa que eu tenho R$500 livre. Então é 100% de retorno. E dessa forma o nosso trabalho é sempre gerar mais conversões pelo mínimo de preço por conversão. Beleza? É aí que a copy entra em ação e trabalha para que esses dois pontos importantes aconteçam diariamente para o nosso trabalho. Ok? Então é isso. Até o próximo vídeo para a gente analisar a próxima letra do nosso alfabeto. Até já! Olá, aqui é o Victor Palandi e nesse dicionário de copy agora vamos analisar a C de Copywriting mesmo. O que vem a ser a copy, né? A copy é um conjunto de técnicas focadas na escrita persuasiva para levar o receptor de uma mensagem a tomar uma ação que você deseja. Então pode ser uma venda pode ser um convencimento pode ser a realização de algum ato qualquer coisa que venha a fazer com que a pessoa realize aquilo que você como copywriter queira. Então eu quero que a pessoa compre um carro. Eu vou escrever um texto persuasivo apresentando o carro apresentando as vantagens os benefícios da compra por parte do cliente para que ele se convença a comprar o produto que você esteja vendendo. Ou então não precisa ser necessariamente dinheiro. Eu posso, por exemplo querer te convencer a fazer uma viagem comigo e eu vou te dar argumentos para que o meu ponto fique mais claro. Olha, por que eu quero que você viaje comigo? Por que eu acho que você deveria ir para a Europa comigo? E eu te explicar isso de uma forma que fique bem fácil de você entender e que no fim você fale Puxa, realmente eu vou para a Europa com você? Faz muito sentido o que você falou. Beleza? Então o estudo da cópia é simples de certa forma mas dentro quando você começa a se aprofundar você percebe quantas técnicas e estratégias existem que existem modelos de persuasão existem técnicas para cada momento então se você está falando com uma pessoa que é mais relutante você tem que apresentar os argumentos de uma forma diferente daquele que está mais aberto à ideia do que você está vendendo. Quando varia o preço também é interessante você variar um pouco com as técnicas porque vender um produto de 10 reais pode não ser é muito mais fácil no caso do que um produto às vezes de 100 mil reais ou não também então é interessante saber analisar o público-alvo questão de preço questão de oferta os argumentos para cada pessoa de acordo com a idade que ela tem de acordo com o grau de escolaridade de acordo com a realidade a cultura que ela vive com o que ela faz da vida se ela é solteira se ela é casada se ela tem filhos se ela não tem então tudo acaba se tornando relevante para você apresentar os argumentos certos para a pessoa certa na ordem correta e é isso que vem a ser a arte do copywriting que a gente se dedica tanto a estudar e que você pode estudar conosco lá no CopyFest é só estar clicando no link em algum lugar aqui para estar vendo todos os detalhes e participando conosco do evento beleza? então bora continuar o nosso dicionário com o próximo da letra C até já Olá, aqui é o Victor falando estamos de volta no nosso dicionário da Copy e para falar agora de CTA uma sigla que muita gente fala toda hora na boca do CopyWriter também e que vem a ser Call to Action então Call to Action é chamada para ação isso é essencial em toda Copy porque o objetivo de uma Copy de uma carta de venda de qualquer tipo de texto persuasivo é gerar algum tipo de conversão como a gente já falou aqui no nosso dicionário e para você gerar uma conversão você precisa ter uma chamada para ação é aquilo cara, compra o meu produto compra o meu produto uma chamada para ação estou chamando a pessoa para tomar uma ação passe o cartão aqui parcele sua compra finalize o seu carrinho estou chamando a pessoa para realizar essa conversão ou então preencha esse formulário se inscreva no canal compartilhe esse vídeo toda Copy precisa ter um CTA porque Copy é mensurável é um resultado previsível então não é branding não é fixação de marca é você realmente ter algum tipo de ação realizada e aí para ter essa ação realizada tem que ter um CTA pensa comigo se você esperar que a pessoa compre algo ou tome uma atitude por livre e espontânea vontade você vai pegar uma minoria das pessoas agora se você instiga essas pessoas a tomarem uma ação a sua conversão vai ser maior porque você está chamando essa pessoa para tomar uma atitude e aí você acaba conseguindo justamente ter esse resultado muito maior com as suas cartas de vendas com os seus textos persuasivos tá bom? então nunca se esqueça do bendito do CTA a gente se vê então no próximo próxima letra do nosso alfabeto até já tchau tchau Olá aqui é o Victor falando e estamos de volta para mais uma letra aqui do nosso alfabeto do dicionário da COP e dessa vez para falar sobre a letra E de ebook ebook é hoje uma estratégia muito boa de persuasão estratégia muito boa para ganhar dinheiro estratégia muito boa para gerar autoridade ebook eu diria que é uma carta na manga para várias situações e junto com as técnicas de copy você consegue extrair ao máximo desse estilo de conteúdo por quê? hoje o ebook pode ser muito bom para você vender outro produto então dentro do ebook você tem uma copy lá dentro você tem um ebook escrito pensando em vender algo fora nos Estados Unidos isso é muito comum por exemplo o Jeff Walker escreveu o Launch que é um livro ebook e lá ele dá um conteúdo muito bom mas te deixa com vontade de comprar o Launch o Fórmula de Lançamento Product Launch Fórmula e assim você está acendendo dentro do funil dele tem outro também que é o E5 Method do Tony não é do ah, esqueci o nome dele Todd Brown é isso aí Todd Brown no caso ele escreveu esse livro ele explica como funciona esse E5 Method e dentro do livro você passa a ser persuadido para comprar esse método em forma de vídeo para comprar o treinamento completo o livro é como se fosse uma faísca para você querer comprar o que ele tem de mais valioso ali então olha que interessante como você pode usar o Ebook para persuadir outras pessoas para vender uma imersão uma consultoria para vender qualquer tipo de outro serviço ou outro produto então não pense que o Ebook ele é um conteúdo gratuito por si só ou um conteúdo que você entrega você vendeu mas você entregou um conteúdo e morreu ali não pense que o Ebook é um trampolim para você vender outra coisa depois e que por meio da copy você consegue ali dentro ser persuasivo sem ser chato você consegue vender outro produto outro serviço sem parecer que você está vendendo e aí você consegue sim ser persuasivo de uma forma muito mais natural e ainda assim sem atrapalhar em nada a forma como a pessoa vai te enxergar beleza? então é isso bora para a próxima letra do nosso alfabeto eu te espero por lá até já tchau tchau Olá aqui é o Victor Paland estamos na letra F F de freelancer então todo copywriter ele pode ser também um freelancer porque ele pode prestar serviço para outras empresas para ganhar por aquele serviço prestado hoje em dia é até mais fácil ser freelancer do que ser CLT como copywriter por exemplo porque as empresas elas têm hoje uma dificuldade ainda em enxergar o copywriter como uma profissão por si só muita empresa improvisa um jornalista como copywriter improvisa um publicitário como copy o profissional de marketing como copy mas não contrata copywriters mesmo então é muito difícil ainda a gente ter essa profissão dentro do mercado são poucas empresas que tem essa visão sendo assim freelancer acaba sendo um mercado maior de gente que trabalha na internet e conhece copywriting já está habituado com esse tipo de habilidade então você como copywriter pode ser freelancer de diversos projetos e ganhar de diversas formas de precificação pode ser por percentual de resultado pode ser por em cima do lucro em cima do faturamento bruto pode ser um valor fechado pode ser estilo agência então você acaba tendo uma tabela de preço enfim isso pode ser sócio também aí você ganha um percentual mais percentual de sócio mais um fixo aí seria uma questão de coprodução ali então é interessante você achar a forma que você se sente mais confortável e que te dê mais dinheiro pra assim você conseguir ser um freelancer de maior sucesso aqui no Brasil beleza? então é isso bora ir pra próxima aí do nosso dicionário da copy eu te espero por lá um forte abraço e até já Olá aqui é o Victor Palandri estamos de volta pra letra I de Inbound Marketing o que que vem a ser isso? Existem antes de tudo o marketing tem o Outbound e o Inbound o Outbound é quando você vai atrás dos clientes então é aquele é aquele marketing mais chato mais impromissivo é você parar a pessoa na rua é você ligar na casa dela a pessoa não tá esperando sua ligação você liga pra oferecer um plano de internet mais barato é você distribuir panfleto é um marketing mais agressivo mas que chega às vezes um pouco mais chato porque a pessoa não tá esperando você e você vai lá e aparece na vida dela né? então anúncio de TV então você tá sentado vendo um jogo de futebol e você é bombardeado com o anúncio de uma loja de varejo isso é o Outbound Marketing o Inbound ele é uma novidade vamos dizer assim do marketing porque nesse caso o cliente chega até você ele se interessa então você faz também anúncio obviamente mas você não faz um anúncio vendendo o seu produto você faz um anúncio com conteúdo legal a pessoa lê esse conteúdo e ela se interessa em contratar você em saber mais então ela que liga pra sua empresa ela que manda o e-mail ela preenche um formulário por exemplo vamos supor que você queira tirar uma cidadania europeia em vez de eu bombardear você ligar na sua casa e perguntar oi você gostaria de se tornar um cidadão inglês? eu sei como você pode tirar seu visto não sei o que mas tem um monte de gente que vai me falar não agora se eu produzo um conteúdo em que eu explico as vantagens de você tirar um visto inglês de você ter uma cidadania no Reino Unido enfim portuguesa cidadania portuguesa uma cidadania espanhola e eu faço um conteúdo explicando isso você se convence você me liga entende que a receptividade é maior a pessoa vai ter muito mais chance de fechar com você porque ela chegou até você então o inbound é uma forma de você conseguir atrair muito mais pessoas ter uma conversão mais alta e o copyright entra nesse jogo porque você pode ser persuasivo nessa abordagem mesmo ela sendo mais sutil é uma persuasão mais silenciosa uma persuasão mais cuidadosa mas ainda assim o copyright vai existir vai ter uma chamada para a ação vai ter prova social vai ter gatilhos mentais você vai fazer de uma forma que não fique chato e não fique pesado para a pessoa mas sim que fique natural às vezes até um entretenimento beleza? então isso é um inbound marketing que junto com o copy se torna uma ferramenta gigantesca para atrair clientes para a sua empresa qualquer dúvida então só falar bora continuar o nosso dicionário da copy até já tchau tchau opa aqui é o Victor Palandi e continuamos na letra K de Key Prospects o que vem a ser isso? são os prospects chave são aqueles que tem maior chance de se tornar seu cliente aqueles que chegaram até o carrinho preencheram mas não passaram o cartão ou passaram o cartão mas não tinha limite ou então um cara que ligou na sua empresa pediu o orçamento recebeu o orçamento mas faltou só passar o cheque então o cara também é um Key Prospects então são os prospects chave aqueles que tem maiores chances de conversão são aqueles que estão mais próximos de realizar a compra é o público que é mais quente para interagir com você é aquele que tem maior probabilidade de fechar negócio e quando a gente fala de copyright a gente precisa entender que esse público merece uma atenção especial na nossa escrita porque é um público que já está ali na cara do gol a bola pingando esperando para balançar as redes então você precisa escrever uma copy que seja diferente de outra para atrair público entende? aí tem que ter a sensibilidade do copywriter é entender que a pessoa que está começando a ficar interessada ela precisa de estímulos diferentes da pessoa que está na cara do gol pronta para comprar ou que até tentou comprar mas não deu certo você precisa trabalhar às vezes alguns pontos que faltam para finalizar a compra pontos específicos bem sutis ou então não ou então você só precisa de fato gerar repetição gerar lembrete para que essa pessoa finalize o processo e não deixe para depois sem que entender o que está bloqueando essa pessoa de se tornar cliente de fato porque aí sim você vai conseguir converter cada vez mais e cada pessoa convertida a mais é grana no seu bolso então no fim de um ano às vezes se uma copy dava 200 clientes e passou a dar 220 você teve um aumento de 10% então se você faturava uma milha agora está faturando uma milha e duzentos então é milha e duzentos não desculpa uma milha e cem 10% a mais então é 100 mil reais a mais que você vai ter porque você mudou um pouco a copy é grana pra caramba para você só alterar um texto alterar umas palavras logo é interessante não desprezar essas sutilezas do copywriting para os momentos em que a pessoa está bem próxima de fechar porque é ali que você consegue gerar um resultado rápido e aumentar o seu faturamento com mais lucratividade beleza? é isso então qualquer dúvida é só falar bora continuar nosso dicionário até a próxima Olá, aqui é o Victor falando e estamos de volta no nosso dicionário na letra K ainda temos keywords e keywords são palavras-chave e toda copy ela tem as palavras-chave elas não necessariamente são palavras que você vai usar no texto mas são as palavras-chave que vão direcionar a sua escrita por exemplo vamos supor que você esteja trabalhando com um produto de emagrecimento então uma palavra-chave ali pode ser frustração que é a palavra-chave que vai guiar a sua escrita do seu texto persuasivo como assim frustração, Victor? a pessoa que emagrecia às vezes ela já testou diversas vezes testou diversas dietas fez vários tipos de experimentos e nada funcionava a emoção que define o que ela sente é frustração então a sua copy vai trabalhar essa frustração do seu property cara eu sei como foi difícil você ter tentado tantas coisas e nada ter dado certo eu sei que você já tentou dieta de revista dieta de celebridade já passou no nutricionista já passou em fulano de tal e nada deu certo e você trabalha a frustração da pessoa ou então você pode trabalhar a raiva a raiva dela e não conseguir emagrecer ou ainda a indignação ou seja a emoção chave vai ser uma palavra que vai guiar o seu estilo de escrita que é a emoção que você quer que mais chame atenção no seu texto a mesma coisa a palavra chave que defina o benefício que você quer dar para a pessoa é um benefício estético é um benefício de saúde você quer que a pessoa se sinta como a palavra chave pode ser autoestima então o seu objetivo vai ser trabalhar a autoestima dessa pessoa ou a confiança tem uma copy muito legal que eu vi que é de um dentista falando que ter um sorriso bonito faz a pessoa ganhar mais dinheiro então ali a palavra chave não era saúde bucal a palavra chave não era dentes bonitos a palavra chave ali era dinheiro então a copy foi escrita pensando em dinheiro em grana a pessoa vendendo a ideia de que um sorriso bonito leva aos melhores empregos que pagam maiores salários porque uma pessoa de alto escalão precisa ter um sorriso bonito e que isso é parte importante para você crescer profissionalmente então olha como a venda de um produto estético para a boca teve como palavra chave dinheiro crescimento profissional logo a gente tem que ser criativo nesse jogo eu sempre falo de copy você tem que buscar essa quebra de padrão você tem que buscar se diferenciar porque se falar mais do mesmo se for uma palavra chave se for uma emoção que seja igual a que as outras geram que as outras fazem você vai ser só mais um no meio de um monte de gente então você tem que focar de fato naquilo que vai te diferenciar e vai te colocar em outro patamar em relação a concorrência beleza? então é isso bora trabalhar bora exercitar a cabeça para a gente conseguir chegar aos melhores keywords aos melhores copies possíveis um forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau aqui é o Victor Palang e continuando nosso dicionário de copy vamos para a letra K de CopyFest o que é o tal do CopyFest é o principal evento de CopyWrite no Brasil ele existe desde 2017 quando aconteceu a primeira edição eu tive a ideia desse evento pensando em trazer para o mercado um espaço um momento em que apenas o CopyWrite fosse evidência então palestrantes que fossem especialistas em CopyWrite que tivessem vivência com o Copy de diversos segmentos diversos graus de experiência para trazer conteúdos relacionados a esse tema porque antigamente até tinha evento de marketing digital mas tinha evento de marketing digital com uma outra palestra em Copy evento de marketing com uma palestra de Copy um CopyFest não é um evento em que todas as palestras elas tem um cunho de CopyWrite elas estão focadas em persuasão em vendas nesse ponto que a gente tanto precisa para conseguir converter mais por meio da escrita persuasiva então o CopyFest ele viu se desenvolvendo ao longo desses anos 2017 foi a primeira edição foi bem sutil foi para 50 pessoas um espaço bem pequeno mas o feedback foi ótimo e a gente já deu um salto então no ano seguinte já foi no auditório auditório do Teatro FECAP em São Paulo no bairro da Liberdade então já tinha ali 600 pessoas passando pelos dois dias de evento já foi um evento muito maior muito mais completo com especialistas de todo o Brasil em 2019 a gente conseguiu deixar ainda maior o evento trazendo uma mesa redonda que foi de muito peso a gente trouxe os principais CopyWriters brasileiros para trocar a ideia numa mesa redonda algo que nunca tinha acontecido ainda no Brasil então realmente foi um momento marcante para a história do copy por aqui em 2018 também lancei o meu livro no evento então o CopyFest é um marco do Copywriting no Brasil é uma data que todo copywriter anota para participar e você também está convidado para participar se você estiver vendo em 2022 vai ter edição e em 2023 também vai ter então você pode clicar no link e ver para qual ano está sendo vendido o ingresso está garantindo o seu para participar conhecer copywriters do Brasil inteiro falar com os palestrantes falar com os professores ali e dessa forma você desenvolver cada vez mais como esse profissional precisa ser para se destacar no mercado beleza? bom é isso então bora continuar nosso dicionário te espero no próximo vídeo até lá tchau tchau continuando aqui nosso dicionário de copy temos na letra K ainda o KPI que é Key Performance Indicators que é indicadores chave de performance desempenho e o que que é isso? são números importantes que vão ditar o rumo da sua empresa para onde você está indo e com que velocidade você está indo e as KPIs elas mudam para cada negócio então para um youtuber uma KPI importante pode ser número de inscritos no canal enquanto que para um professor uma KPI importante é número de alunos e não número de inscritos no canal porque para ele é indiferente ele não ganha dinheiro com inscritos no canal ele ganha dinheiro com alunos entende? então cada negócio tem a sua KPI tem gente que tem KPI de retenção de retenção no vídeo tem gente que tem KPI de venda KPI de lead KPI de ligação cada negócio tem os seus indicadores chave e quando você descobre quais são os indicadores chave importantes para o seu crescimento você consegue focar neles balizar essas estratégias para que eles cresçam esquecendo os famosos indicadores de vaidade os indicadores de vaidade são a pior raça que existe para o crescimento de um empreendedor porque eles são números que não levam a lugar nenhum mas o empreendedor adora ficar falando então é por exemplo aquela pessoa que não precisa de seguidores no Instagram porque para ela é indiferente e mesmo assim ela acha que é interessante ter 100 mil seguidores no Instagram 1 milhão de seguidores no Instagram se o negócio dela não depender de seguidores aquilo não vai se traduzir em mais dinheiro em mais faturamento então não venha ser um indicador chave de performance porque não se traduz em resultado final é um indicador de vaidade e indicadores de vaidade como por exemplo faturamento também nem sempre é bom eu posso estar faturando 1 milhão mas se eu estiver gastando 1 milhão e meio eu estou tendo meio milhão de prejuízo então o faturamento em si ele pode ser um indicador de vaidade porque eu posso falar olha eu estou faturando 1 milhão por mês mas todo mundo oh está faturando bastante mas quanto está sobrando então talvez uma KPI melhor seja o lucro para o seu negócio não tanto o faturamento então o faturamento às vezes pode cair mas a lucratividade pode aumentar aí vale mais a pena porque está sobrando mais dinheiro então o copyright ele atua em conjunto com as KPIs para potencializar os resultados você melhora a sua copy para vender mais você melhora a sua copy para gerar mais ligações você melhora a sua copy para essas ligações gerarem mais clientes então tudo que está envolvido em comunicação e escrita você usa as técnicas de copywriting para que essas KPIs melhorem e você consiga ter um resultado maior no fim do ano então quando você for analisar o relatório anual você vai ver que o copyright e a persuasão ajudou você a alcançar resultados ainda melhores tá bom? então por isso não deixe de estudar copy se você quer um crescimento um resultado real para a sua empresa fechou? então é isso até o próximo vídeo a gente se vê por lá continuando o nosso dicionário de copy até já Olá, aqui é o Victor Paland e estamos de volta no nosso dicionário para falar sobre landing page letra L que é a página de aterrissagem a página em que a pessoa entra e tem que ter as informações relevantes para tomar alguma atitude que você queira então vamos supor que você seja um consultório odontológico a landing page tem essa página que fala sobre você onde você fica que serviços você presta todas as informações básicas depoimentos de outras pessoas certificados que você tenha fotos relevantes e no fim uma chamada para o whatsapp ou então um telefone ou um formulário para a pessoa preencher então a landing page é uma página com um objetivo muito claro diferente de um website que no website por exemplo uma churrascaria é uma página que tem ali várias abas aí conta as vezes a história da churrascaria conta as carnes que ela vende depois tem uma parte que fala sobre a localização é uma página com várias abas várias páginas dentro de um site a landing page não a landing page é uma página só mas que tem as informações relevantes para que a pessoa faça algo então pode ser para vender um produto pode ser para conseguir o lead pode ser para conversar com a pessoa pelo whatsapp então a landing page já tem que ser muito bem definida o objetivo dela qual que é o indicador chave dela o que a copy tem que realizar ali e por isso que a escrita persuasiva é importante porque a copy que vai fazer com que a pessoa tome a atitude que você queira quanto melhor a copy para aquela página mais pessoas vão tomar a atitude então você quer que as pessoas te chamem no whatsapp se a cada 100 visitantes 5 chamam no whatsapp você tem 5% de conversão na sua landing page se você melhorar a copy e aumentar para 7 pessoas você passa a ter 7% de conversão aí você fala Victor não melhorou muito não você aumentou em 50% quase porque você foi de 5 para 7 então pensa comigo se o seu salário fosse de 5 mil para 7 mil de 50 mil para 70 mil não faria a diferença? bastante coisa então parece que é pouco quando a gente vê uma escala pequena mas quando a gente joga em uma escala alta é bem relevante logo a cópia tem que trabalhar essas sutilezas esses ganhos marginais para que no fim do bolo você perceba que você ganhou bem mais do que você queria ganho se não tivesse feito uma escrita persuasiva tão boa beleza? então capricha na sua landing page use as técnicas de copywriting e tenha mais resultados forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau Olá aqui é o Victor Palandi e voltamos para o nosso dicionário aqui ainda na letra L temos lead então lead é a pessoa que busca algum tipo de informação sobre o seu produto ou seu serviço então lead é o primeiro interessado qual que é a diferença dele para um key prospect? key prospect é aquela pessoa chave aquele cara aquele grupo de pessoas ou aquela pessoa que está muito próxima de comprar o lead não o lead no caso é alguém que demonstrou um mínimo de interesse é alguém que às vezes mandou uma mensagem no whatsapp que se cadastrou na sua newsletter que agora recebe seus e-mails recebe suas notificações é uma pessoa que tem um grau de importância mas ao mesmo tempo ele não é assim tão decisivo tanto que a conversão de lead vai depender muito mas por exemplo se a gente for colocar a lista de e-mail hoje mil pessoas numa lista de e-mail seriam mil leads só que é 15% abram seus e-mails desses 15% uma porcentagem ainda menor vai clicar no link então o lead não necessariamente é aquela pessoa próxima do gol mas alguém que está ali em campo que em algum momento pode tomar alguma atitude em relação a sua empresa pode comprar pode pedir um orçamento mas está só sondando então o objetivo da cópia é gerar cada vez mais leads para os negócios e quanto mais leads mais pessoas vão acabar pedindo orçamento mais pessoas vão acabar entrando no carrinho e assim mais dinheiro você ganha então se eu sei que a cada mil leads um compra se eu trouxer 10 mil leads eu vou ter 100 compras então se eu trouxer 100 mil leads eu vou ter mil compras e dessa forma eu consigo ter a previsibilidade no meu faturamento eu consigo saber onde eu quero chegar como eu preciso fazer para chegar onde eu quero e todo esse trabalho é o que faz com que a cópia ela consiga ser tão importante porque o texto que você escreve a chamada que você faz a promessa que você cria a oferta desenvolvida tudo isso é relevante para que mais leads se tornem seus clientes beleza? é isso então bora trabalhar bora exercitar a cópia para você gerar mais e mais leads fazer mais e mais vendas até o próximo vídeo tchau tchau Olá aqui é o Victor Palandre continuando o nosso dicionário estamos na letra N e temos agora nicho nicho é uma palavra que está sempre em jogo quando a gente está falando de copywriting que é o segmento o mercado em que você está atuando então qual é o seu nicho? ah meu nicho é de saúde meu nicho é de relacionamento meu nicho é de ganhar dinheiro na internet meu nicho é de economia de finanças de investimentos e dentro do nicho a gente tem o conceito de micro nicho que é o nicho dentro do nicho então meu micro nicho é criptomoedas meu micro nicho é estética capilar dentro de estética meu micro nicho é estética bucal odontológica então micro nichos e a gente tem uma tendência hoje a cada vez mais entrar nos micro nichos porque a gente vive um mundo bastante que valoriza e que busca essa segmentação a gente tem hoje produto de tudo para tudo temos produto tênis vegano temos joias para todos os tipos e gostos camisetas com todos os tipos de algodão possíveis então entende como a gente vai cada vez mais algodão peruano algodão XYZ então cada vez mais a gente vai buscando essa segmentação e a copy é a mesma forma você precisa ter copies que se encaixem para cada nicho e também desenvolvê-las para os determinados micro nichos que eles estão porque quanto mais a sua copy ela é certeira ela é menos genérica e mais específica maiores tendem a ser os resultados então falar por exemplo de emagrecimento hoje é arriscado porque uma copy para emagrecimento ela pode ser muito abrangente agora se você pegar um micro nicho ali dentro de emagrecimento se você focar por exemplo em um tipo de dieta essa copy ela vai ser muito mais segmentada muito mais específica para algum tipo de dieta específica assim você vai ser mais persuasivo logo é importante cada vez mais entender essa questão de nicho e micro nicho para que a sua copy ela seja mais poderosa para que a sua copy ela seja ela fale exatamente com o público que você quer e o público se sinta abraçado por você falar aquilo que eles querem ouvir é aí que mais vendas acontecem beleza? então é isso eu te espero no próximo vídeo até logo tchau tchau Olá aqui é o Victor Palandre estamos de volta agora na letra P de Persona o que é Persona? nada mais é que a representação do seu cliente ideal então você define o seu público-alvo você coloca lá que ele é uma pessoa casada é um cara que já tem um trabalho bem estabelecido ele ganha x por mês ele tem uma ele tem família é o cara que busca tranquilidade conforto segurança viaja uma vez por ano nas férias então você está definindo seu público-alvo então a Persona no caso é quando você cria de fato uma pessoa ali você coloca até um nome então o João tem 40 anos ele tem uma filha chamada Giovana de 12 anos ele trabalha numa multinacional e ganha 7 mil reais por mês tem férias uma vez por ano e nessas férias ele costuma fazer alguma viagem para o Nordeste para visitar sua família porque ele é bem família ele gosta de conforto segurança paz, tranquilidade então você define uma pessoa ideal aquela que vai comprar o seu produto por que é importante ter essa Persona? porque quando você vai escrever sua copy é como se você estivesse falando com esse cara que a gente acabou de inventar então eu vou escrever imaginando que ele tem uma filha imaginando que ele tem um emprego legal imaginando que ele gosta de viajar imaginando que é uma pessoa tranquila uma pessoa de boa relaxada que não liga muito para a festa para sair à noite não quer se aventurar muito na vida então eu falo a minha copy para esse cara porque eu sei que esse cara essa Persona essa personificação do meu público ela representa milhões de outras pessoas muito parecidas porque apesar de cada indivíduo ser único a gente pode ser definido como como cestos então tem um cara que por exemplo eu eu posso ser colocado num cesto em que eu pareço com outras pessoas você também então a gente pode a gente tem similaridades apesar da gente ser único então é importante você criar essa imagem da pessoa ideal porque ela vai te guiar quando você for escrever uma copy você vai ter dúvidas do tipo será que essa pessoa tem tempo de estudar à noite aí você vai pensar no seu personagem bom esse cara tem tempo de estudar à noite porque ele tem um emprego tranquilo numa multinacional então ele sai às seis da tarde seis da noite ele chega em casa janta com a família toma um banho aí ele pode estudar das nove às onze da noite beleza então eu vou falar isso na minha copy ele pode estudar antes de dormir que não vai atrapalhar da rotina dele logo quando eu tenho dúvidas eu recorro a esse personagem que eu inventei pra conseguir extrair as respostas que eu preciso beleza então bora criar essa persona bora caprichar nas copies um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo até já tchau tchau Olá aqui é o Victor falando estamos com a letra R R de ROI ou também temos o ROAS qual que é a diferença do ROI e do ROAS tá então vamos abordar os dois já aqui o ROI que muita gente usa é o retorno sobre o investimento é o return on investment que é o retorno que você tem sobre o investimento que você faz e no ROI a gente conta tudo então por exemplo se eu sou uma hamburgueria e eu te vendo um hambúrguer só que eu te vendo um hambúrguer eu te vendo eu te mando junto a embalagem te mando junto o papel que se limpa a boca ketchup mostarda maionese e é isso uma dessas coisas todas então quando eu for calcular o ROI eu e também pago imposto então eu coloco tudo nisso toda a conta no custo então o custo do hambúrguer pra mim sai 20 reais contando tudo isso tudo guardanapo ketchup e tal beleza e aí eu vendo ele por 30 então eu tenho 10 reais de retorno sobre o investimento que eu fiz pra vender cada hambúrguer e nessa conta eu posso colocar até mesmo o tempo que o que o chapeiro leva pra fazer o hambúrguer e quanto isso se traduz de acordo com a hora que ele ganha então se ele ganha 10 reais a hora e ele leva meia hora pra fazer esse hambúrguer só pra facilitar a conta o seu hambúrguer me custou 5 reais porque eu paguei 5 reais do chapeiro pra meia hora que ele ficou fazendo a sua carne e tudo isso eu posso colocar no custo do meu hambúrguer o custo final dele vai sair o custo completo de fato do quanto eu tive que investir pra ele existir o ROAS é o Return on Advertising Spence que é o retorno sobre o gasto com anúncio então quando eu por exemplo falo que ah eu gastei 20 reais pra vender um produto de 100 reais aí eu falo ah o meu ROE foi de 5 vezes gastei 20 e voltou 100 né é acho que é isso né se não tá errada a minha matemática mas aqui o gasto que eu tive com anúncio só que ainda engloba todo o custo que eu tive com aquele produto então se eu coloquei 50 e voltou 100 eu tive 100% de ROE beleza mas se eu colocar aí o imposto o tempo de algum funcionário pra aquilo existir algum tipo de custo que eu tenho com o servidor pra aquele produto ser enviado a ferramenta que eu pago pra lembrar a pessoa de pagar o boleto aí o ROE vai ser menor que o ROAS que o ROAS vai pegar só anúncio o ROE vai pegar todo o investimento que você faz pra aquela transação ser feita né então o produto e tudo que vem no rebote dele ele é só essa diferença de ROE e de ROAS então a gente acaba usando o ROE a gente fala ROAS a gente fala ROE mas na verdade a gente quer dizer ROAS na maior parte do tempo mas enfim são só siglas né importante a gente entender o cálculo certo pra também não exagerar nas projeções né as vezes a gente acha que não produto beleza eu tô gastando 20 reais em anúncio e tá voltando 200 poxa show de bola só que aí se você as vezes colocar os custos de tudo que tem as vezes se for produto físico a margem é menor então de fato você não vai ter um retorno tão grande quando você coloca na ponta do lápis tudo que você teve que gastar pra essa transação existir aí no fim das contas você gastou 20 de anúncio e mais 150 com produto com embalagem com correio com funcionário e vai te sobrar 30 reais por venda entendeu então a diferença do ROI pro ROAS nesse caso vai ser bem discrepante fechou é isso então e o objetivo do copywriting é cada vez mais ter uma escrita persuasiva ter uma comunicação mais bem feita mais caprichada pra que o seu ROI seja cada vez maior o seu ROAS seja cada vez maior se o anúncio gere mais vendas o texto dele seja mais persuasivo seja mais convincente então o copywriting tá diretamente ligado com o seu ROI com o seu ROAS fechou? bora caprichar na copy pra sobrar mais dinheiro no seu bolso um forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau Olá aqui é o Victor falando e estamos na letra S ainda do nosso dicionário de copy com SEO SEO vem de Search Engine Optimization que é a otimização para os mecanismos de busca nada mais é do que você escrever os textos publicar num site num blog sempre pensando no algoritmo dos buscadores principalmente do Google né mas também do YouTube no caso quando a gente fala de vídeo também é SEO então tudo que tem a ver com ranqueamento orgânico é SEO se você coloca um produto na Amazon e quer vender tem um catálogo não tem? se eu pesquisar por exemplo por batedeira elétrica vai aparecer várias batedeiras elétricas e o que que coloca um na frente do outro é o algoritmo e você precisa trabalhar o SEO para que a sua opção esteja na frente do seu concorrente então toda plataforma que tem busca tem SEO né e o copyright ele está muito ligado ao SEO porque o SEO ele vem em questão de ranqueamento trazer mais visitas você quer estar num lugar melhor no Google você quer aparecer primeiro na busca do YouTube mas sem um texto persuasivo por trás você acaba tendo visitas e não transformando essas visitas em dinheiro não transformando essas visitas em leads essas visitas em ligação para a sua empresa em contato no WhatsApp então só SEO hoje em dia não é mais suficiente porque a gente vive uma concorrência muito forte e o copyright ele faz com que o seu produto se diferencie o seu artigo de blog seja diferente dos outros a headline que você vai ter no seu artigo de blog vai chamar mais atenção do que do seu concorrente isso vai gerar mais cliques para você mais cliques mais CTR melhor ranqueamento uma taxa de envolvimento melhor com o seu texto mais retenção mais gente se tornando lead se inscrevendo na sua newsletter entende então como o SEO hoje é o irmão do copywriting os dois eles precisam coexistir para que não tenha apenas o melhor posicionamento mas você também consiga gerar dinheiro com esse posicionamento beleza? então bora trabalhar no SEO e no copywriting dos seus vídeos dos seus textos para que assim você consiga colocar mais grana no bolso um forte abraço e até o próximo vídeo Olá aqui é o Victor Palandi e vamos falar agora sobre uma das melhores estratégias de copywriting da atualidade na letra S temos storytelling storytelling é a arte de contar histórias e porque hoje é uma das melhores estratégias de persuasão que existe uma das melhores técnicas de copywriting que temos porque o storytelling ele é uma forma de você passar a barreira do vendedor chato e você ser convincente sendo um entretenimento cara sem dúvida nenhuma nada se compara ao poder de um storytelling bem feito porque quando você conta uma história que emociona uma história que gera algum tipo de emoção de raiva de medo de felicidade essa emoção ela se traduz também em venda de uma forma geral porque a pessoa ela acaba se relacionando aquela história com o seu produto com o seu serviço você consegue transmitir o que você quer sem ficar falando como vendedor você transmite o que você quer por meio de algo que seja marcante e isso é muito muito diferente por exemplo tem um curta na Netflix que até concorreu ao Oscar que fala sobre a questão do racismo nos Estados Unidos é um cara que ele é morto por um policial e ele sempre renasce ele tenta convencer o policial a não matá-lo e nessa você acaba tendo uma baita de uma crítica social em relação ao racismo mas de uma forma de história então ele consegue ser muito mais persuasivo porque ele tem um entretenimento você está assistindo uma Netflix e está sendo colocada uma ideia na sua cabeça ele está te mostrando algo muito diferente do que se fosse um texto ou se fosse um vídeo explicativo porque seria um papo muito mais direto sem entretenimento sem gerar emoção porque enquanto você assiste aquele curta você fica revoltado você torce você fica indignado e isso é marcante e isso faz com que você cumpre melhor a ideia do que se fosse um texto frio sem história e a história funciona para qualquer produto qualquer serviço então se você quer usar o copywriting da melhor forma possível você precisa dominar a arte de contar histórias fechou? é isso então te vejo no próximo vídeo do nosso dicionário até já Olá, aqui é o Victor Palanti e estamos na letra T de Top of Mind o que vem a ser esse termo? esse termo é muito legal dentro do mercado publicitário em relação a negócios que é a marca o serviço o produto ou a pessoa que é a primeira que vem na cabeça quando você cita algum nicho ou algum segmento alguma coisa que remeta àquilo por exemplo se eu te falar refrigerante qual que é o primeiro que vem na sua cabeça? na maioria das vezes é Coca-Cola Coca-Cola é a Top of Mind de refrigerantes hambúrguer fast food aí vem os nomes vir McDonald's então as empresas elas lutam muito por esse Top of Mind porque é o que gera uma persuasão quase que inconsciente se te perguntam então o que você quer comer onde você quer comer vamos num fast food vamos inconscientemente você já pensa num McDonald's e esse trabalho ele é feito ao longo prazo porque você precisa trabalhar a fixação de marca na cabeça do seu cliente e isso não é de uma hora para a outra e dentro do Copyright a gente pode fazer isso de diversas formas por exemplo com o Storytelling que a gente já falou aqui no dicionário ou para histórias engajar por essas histórias histórias marcam elas fixam na nossa cabeça e não só histórias mas também estratégias de marketing mesmo por exemplo remarketing se eu estou toda hora aparecendo para você como um anúncio você sempre vai lembrar de mim todos os dias com o tempo você vai lembrar de mim sem eu precisar mostrar anúncio para você mas o ideal claro é sempre estar aparecendo pode ver McDonald's mesmo sendo gigante sempre patrocina a Copa do Mundo grandes eventos Coca-Cola também sempre patrocina a Copa do Mundo grandes eventos porque eles precisam estar sempre gastando para você nunca se esquecer que eles existem e quanto mais você vê essas marcas mais você se torna mais você confia nelas mais elas se tornam familiares para você e assim você acaba sempre gastando mais dinheiro com elas e se tornando parte da sua vida da sua rotina então capriche e seja um top of mind do seu mercado até o próximo vídeo tchau tchau Olá aqui é o Victor Palangi e continuando nosso dicionário de Copa temos agora teste AB teste AB é uma estratégia que existe para fazer justamente testes e descobrir qual que é o vencedor nas hipóteses levantadas tá então eu tenho por exemplo uma página e eu fico na dúvida se eu falar 12 vezes de 10 reais ou falar 120 reais qual será que vai vender mais será que se eu falar o valor parcelado eu vendo mais do que se eu falar o valor à vista eu faço um teste AB eu crio uma página em que eu coloco o preço 10 de 12 reais e crio uma página em que eu coloco 120 reais e eu vejo o monitório jogo 100 pessoas para um lado 100 pessoas para o outro e vejo qual vendeu mais ah um vendeu 5 o outro vendeu 7 então eu sei que aquele que eu falo o preço à vista vendeu quase 50% a mais do que o outro 5 e 7 quase 50% a mais e aí eu consigo assim validar hipóteses aí eu beleza o vencedor é o avista 120 reais agora eu posso testar 120 vezes 130 reais parece uma mudança pequena mas é quase 10% de aumento e se eu testar e o 130 tiver o mesmo número de vendas que o 120 eu vou estar ganhando 10 reais a mais por transação então eu faço vários testes a ver e vou vendo quem é o vencedor e vou trocando e o copyright ele entra nessa parte porque você pode testar textos persuasivos então eu posso testar a mesma página com duas headlines diferentes a mesma página com benefícios do seu produto diferente às vezes você coloca uns benefícios ligados à saúde e outros benefícios ligados à estética e você vai descobrir qual dos benefícios que mais atraem o seu público então é legal testar muito e usar copy nos testes porque copyright não é uma ciência exata você não consegue saber sempre qual vai vencer eu não consigo olhar para uma headline e falar essa vai fazer sucesso e essa não claro que existe um feeling uma experiência mas ainda assim a gente está falando de seres humanos a gente está falando de um abstrato às vezes eu posso achar que uma vai ganhar da outra mas a gente coloca um jogo e por algum motivo a outra que eu não esperava tanto ganha então a gente como copywriter não tem que ter a vaidade de achar que nós somos os donos da verdade a gente tem que ter a humildade de testar as hipóteses e encontrar as respostas por meio metrificado encontrar as respostas de forma analítica beleza? então faça testes AB teste as suas copy e consiga assim vender mais um forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau Olá aqui é o Victor falando e chegamos ali até a T de tráfego e dentro do marketing digital a gente tem dois tipos de tráfego o orgânico e o tráfego pago o orgânico é aquele tráfego que você não paga diretamente para a plataforma você tem os custos com produção de conteúdo custos com consultor custos inerentes de um negócio mas não é um custo direto para gerar mais tráfego o tráfego ele vem como consequência de um trabalho de SEO como consequência de um trabalho trabalho de assessoria de imprensa então é um tráfego que vem naturalmente agora o tráfego pago já é aquele que você paga diretamente para ter a visita você paga às vezes por visita por clique e eles cada um tem seus prós e seus contras o tráfego orgânico tem a vantagem de ele ser entre aspas gratuito você não paga por cada visita você tem um custo do negócio mas o tráfego ele vem de forma passiva ele vem de uma forma sem custo agora o tráfego pago você paga por visita então você tem que fazer cada visita render para você mais do que você gastou senão a conta não fecha então se eu pago um milhão de tráfego pago para o Facebook para o Instagram para o Google Ads eu preciso ter de volta mais de um milhão para fazer valer o investimento aí sim eu tenho o retorno sobre o investimento que é o ROAS que a gente já falou aqui no dicionário tráfego orgânico ele tem como como conta a demora porque é difícil você engatar muito tráfego orgânico a não ser que você viralize ou então que você dê a sorte de aparecer no jornal mas aí são casos muito difíceis muito esporádicos tráfego pago já é mais previsível você sabe que você pode pagar até um real por clique então você vai lá compra tráfego paga 50 centavos 80 centavos 90 centavos por clique você sabe que está dentro do seu poder de compra do quanto te dá de retorno então você tem mais previsibilidade você tem mais escala de um dia para o outro você já pode começar a fazer venda de um e-commerce que você acabou de lançar usando tráfego pago agora para o seu e-commerce ganhar espaço no Google e você receber tráfego orgânico vai demorar meses então o orgânico é bom mas ao mesmo tempo ele é mais demorado mais instável o pago ele é já mais previsível mais estável só que ele também requer mais conhecimento ali para você não perder dinheiro a toa você precisa fazer trazer as visitas certas trazer as pessoas corretas para o seu site gerar clique por um preço que dê um retorno bom que também não adianta só gastar dinheiro tem que ser um dinheiro gasto que se torne que dê um retorno bom então dessa forma o tráfego orgânico e o pago eles coexistem você pode até usar os dois do seu negócio o que eu recomendo de fato é isso porque assim você consegue aproveitar melhor o que o marketing digital tem a oferecer e o copyright ele entra nas duas frentes ele entra na frente do tráfego orgânico por meio de headline boa um conteúdo legal um conteúdo persuasivo que gere vendas e também no tráfego pago ele já é o motor do tráfego pago porque ele é o texto que vai gerar cliques no anúncio então precisa ter um texto que chama atenção que desperte curiosidade desperte interesse desejo pra pessoa clicar no anúncio mais pessoas clicarem o clique sair mais barato e você conseguir assim ganhar mais com menos custo beleza? então é isso bora trabalhar o tráfego bora usar o copyright dentro desse universo e assim ganhar mais grana forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau Olá aqui é o Victor Falandi chegamos ao WG Webinar aqui no nosso dicionário de copy webinar, webinário como você preferir que nada mais é do que um tipo de conteúdo em vídeo onde você dá uma aula muito legal como se fosse uma palestra online e no fim dessa palestra você faz a oferta de algum produto algum serviço então diferente de um vídeo de vendas em que é uma história curta é um texto curto ele não passa muito conteúdo ele mais apresenta as dores as objeções e depois oferece uma solução o webinar ele é mais parrudo vamos dizer assim você se apresenta conta um pouco da sua história você traz um tema pra sua palestra apresenta a sua palestra no fim você entra com uma oferta então é um conteúdo que mesmo que essa pessoa não comprar o seu produto seu serviço no fim ela vai ter aproveitado uma coisa bem massa ela vai ter aprendido algo legal ela vai ter se desenvolvido como profissional o webinar vem de web de internet e esse e na ar no fim é justamente de a ideia de palestra de seminário então é uma palestra online de fato hoje em dia a gente faz até gravada então tem o webinar jam por exemplo que você consegue gerir o webinar e depois você leva para um everwebinar que é o webinar evergreen que chama que é aquele que roda todos os dias como se fosse ao vivo então transformaram isso também numa forma de automação e o copy é essencial para um webinar fazer sucesso porque o webinar apesar de ser conteúdo ele é um conteúdo meio planejado para vender então ele já é um conteúdo que você quer oferecer algo no fim ele não é uma palestra por palestra não um conteúdo por conteúdo ele é uma toda uma trajetória de vendas para chegar no fim a sua oferta então é um conteúdo já pensando no que você vai vender depois ao longo do seu webinar você já vai tirando as principais objeções para depois oferecer o seu serviço com menos com menos barreiras logo o copywriting ele começa desde o primeiro segundo do webinar até o último segundo ele é basicamente uma carta de vendas mais complexa porque ele tem o conteúdo então para você fazer um bom webinar você precisa caprichar na sua copy beleza? então estude bastante teste, treine bota para jogo e assim você vai melhorando a cada semana um forte abraço e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau, tchau 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 tchau